Aí você que vai ouvir essa música nova agora Clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer Se inscreve no canal Ative as notificações no celular Murilo Azevedo, fonte do funk Murilo Azevedo tá ligado Putaria porra Ferreira que lançou Pás piranha da favela Ferreira que lançou Pás piranha da favela As meninas se revela As patricinhas se revela As cachorras se revela Tropa do lado leste Que fode essas piranha Tropa do lado leste Que fode essas piranha E quando vê o chefe As patricinhas se arreganha E quando vê o bonde As patricinhas se arreganha A loirinha fode no pelo A moreninha fode no pelo A feitinha fode no pelo A ruivinha fode no pelo Elas vêm de qualquer jeito Elas vêm de qualquer jeito A loirinha fode no pelo A moreninha fode no pelo A feitinha fode no pelo A ruivinha fode no pelo Elas vêm de qualquer jeito Elas vêm de qualquer jeito, DJ Ferreira que lançou As piranha da favela, Ferreira que lançou As piranha da favela, das meninas se revelam As patrinhas se revelam, das cachorras se revelam Ferreira que lançou As piranha da favela, Ferreira que lançou As piranha da favela, das meninas se revelam As patrinhas se revelam, das cachorras se revelam Tropa do lado leste que fode essas piranha Tropa do lado leste que fode essas piranha E quando vê o chefe as patrinhas se arreganha E quando vê o bonde as patrinhas se arreganha A loirinha fode no pelo, a moreninha fode no pelo A feitinha fode no pelo, a ruivinha fode no pelo Elas vêm de qualquer jeito, elas vêm de qualquer jeito DJ Ferreira que lançou As piranha da favela, Ferreira que lançou As piranha da favela, das meninas se revelam As patrinhas se revelam, das cachorras se revelam E é bela E é bela E é bela